A presidenta Dilma Rousseff está no Uruguai, onde participa da 42ª cúpula de presidentes dos estados, partes Mercosul e estados associados. Aí você acompanha a chegada da presidenta Dilma à sala de reuniões com a presença de todos os chefes de estados do Mercosul. Essas são imagens captadas pela internet através do canal de TV estatal do Uruguai. Neste momento, acontece a reunião dos chefes de estados que integram o Mercosul e estados associados. Entre os assuntos que estão sendo discutidos, está o acordo de livre comércio que será firmado entre o Mercosul e a Palestina, país convidado para esta reunião. Nesta reunião que antecede a da cúpula do Mercosul, cada presidente está acompanhado dos seus respectivos chanceleres. Logo depois dessa reunião, deve acontecer a foto oficial de todos os presidentes que estão participando aí da cúpula, dessa 42ª cúpula do Mercosul. E logo depois, eles vão fazer a assinatura do Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a Palestina. Neste momento, você acompanha o presidente do Uruguai, José Mujica. Tem também a participação da presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, da Venezuela, Hugo Chávez. e a presidenta Dilma Rousseff, que se faz presente representando o Brasil. Lembramos que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Uruguai, onde participa da 42ª cúpula de presidentes de estados, partes do Mercosul e estados associados. E você pode acompanhar conosco pela NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local pela internet no nosso site e no site da presidência ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.